Música Acesso à Justiça, a Defensoria Pública da União a serviço do povo Olá ouvinte, eu sou Adhemar Lourenço. Hoje vamos falar sobre uma decisão da Justiça em benefício dos pacientes de câncer no Brasil. Tem prazo para começar o tratamento da doença na rede pública. Olá, aqui é Maria Carolina Andrade. Essa notícia pode interessar muita gente, Adhemar. Só em 2014, o Instituto Nacional de Câncer Inca estima que serão 580 mil casos novos no país. Especialistas dizem que o tempo é fundamental para o tratamento ter sucesso. Quanto mais rápido começa, aumentam as chances de cura. Com base nisso, a Justiça Federal determinou que o tempo máximo de espera para iniciar o tratamento pelo SUS, Sistema Único de Saúde, é de 60 dias após o diagnóstico. Os 60 dias estavam previstos na lei que entrou em vigor em maio de 2013, prazo contado a partir do diagnóstico. Mas uma portaria do Ministério da Saúde dizia que os 60 dias seriam válidos a partir da inclusão do diagnóstico no registro do SUS, o que atrasaria ainda mais o início do tratamento. Para impedir a demora, a DPU, Defensoria Pública da União, entrou como ação civil pública. O defensor público federal, Ricardo Saldiano, autor da ação, explica por que a medida foi necessária. Ele atua em Brasília, Distrito Federal. Na lei está disposto que a partir do momento que for firmado o laudo pelo médico. E a portaria do Ministério da Saúde veio contrariando o que a lei dispõe e determinou que esse prazo de 60 dias começasse a contar a partir do registro no prontuário do SUS do paciente. Então ele teria que se submeter ainda a uma consulta e o especialista indicar o tratamento. E a partir daí que seriam contados os 60 dias. Então teria um prazo ainda maior. Ainda de acordo com o defensor, Ricardo Saldiano, a decisão foi em caráter liminar. A União entrou com recurso, mas foi negado. A Defensoria tem unidades em todas as capitais do país. Ao final de 2013, tinha representações em 35 cidades do interior. A repórter Érica Bianco, que trabalha na DPU em Curitiba, Paraná, participa do programa de hoje. Ela nos informa sobre a atuação do órgão no campo da saúde. A saúde da população brasileira é responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal. O trabalho deve ser feito para evitar doenças e também oferecer tratamento. O SUS, Sistema Único de Saúde, é formado pelo conjunto de ações e serviços prestados pelo setor público, como consultas, exames, cirurgias e oferta de medicamentos. A União cria as políticas públicas e repassa verba aos estados e municípios. O atendimento à população é papel das prefeituras, que também fornecem medicamentos básicos, voltados para hipertensão e diabetes, por exemplo. Já os governos federal e dos estados são responsáveis por ofertar remédios de alto custo, como os usados no combate ao câncer. No caso de a medicação faltar na rede pública, a população pode procurar ajuda na defensoria, como informa o defensor público federal, Ricardo Salviano. A dificuldade, a gente sabe que existe, a rede pública de saúde é muito complexa. Os pacientes podem procurar as unidades da Defensoria Pública da União com um laudo firmado pelo especialista para que possa ser garantido esse tratamento no prazo de 60 dias. Ainda de acordo com o defensor Ricardo Salviano, o prazo de 60 dias para começar o tratamento de câncer vale em todo o território nacional. Para ser atendido na defensoria, a renda familiar mensal do cidadão não deve ultrapassar o limite de isenção do imposto de renda. Hoje o valor está em torno de R$ 1.800. De Curitiba, Erika Bianco. O contato com instituições e associações que atuam a favor das pessoas com câncer é uma das características do trabalho da DPU. O Instituto Oncoguia, que fica em São Paulo, é uma delas. O diretor jurídico, Tiago Farina Matos, informa que a Defensoria é uma aliada da organização. Hoje a gente faz um trabalho muito amplo, desde fazer um diagnóstico do sistema de saúde, um diagnóstico do problema. A gente tem uma rede de contatos que procura ampliar cada vez mais essa rede. Como, por exemplo, a Defensoria Pública. São parceiros que ajudam a gente nessa construção de um mundo melhor para o paciente, toda vez que a gente identifica alguma falha. São vários exemplos que eu poderia citar de parcerias que nós tivemos com a Defensoria Pública, do Ministério Público, que foram essenciais para resolver os problemas do paciente. Se você quiser saber os endereços e telefones da Defensoria, entre na página www.dpu.gov.br. Repetindo, www.dpu.gov.br. Por hoje ficamos por aqui. Até breve! Até semana que vem com mais informações sobre os direitos da população brasileira. Esse programa é feito pela Assessoria de Imprensa da Defensoria Pública da União. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho